Então presta atenção, se quiser ir embora, deixa aí, se escolher outra pessoa, deixa aí, se não te apoia, deixa aí, se não te convida, deixa aí, se não quer estar do seu lado, deixa aí, não vale a pena se odiar por ver as pessoas indo embora, ou te colocando como não importante, tá? Tá? Elas são o que são, assim como você, então aproveita essas situações, onde elas mostram quem são, e começa você a decidir o que você vai fazer, tá? Seja dona da sua história, não um elemento secundário na vida de outra pessoa, tá? Eles vão encontrar quem seja semelhante a eles, e você também, a quem é semelhante a você, porque o que é seu, tá guardado, tá? Acredita que o melhor ainda tá por vir. Obrigado.